O Gustavo continuava com as duas medalhas dele, né? E eu precisava desesperadamente... Eu lembro disso aí, cara. Eu acompanhei aí. Ele já tinha uma e outra Olimpíada, tudo. Então, precisava da minha medalha olímpica e o pessoal que fala assim, ah, só vale medalha olímpica. Ele já tinha um bicampeonato mundial e eu falava, ah, meu Deus, a medalha olímpica é tudo na vida. Porra, bicampeonato mundial, cara, que coisa louca. Não conta, não conta. Porque vira uma coisa que é de prestígio. Essa Olimpíada da piscina parece que é curva, é outra sensação. Aí fui, não dormi a tarde de novo, ficava pensando desesperado de novo. A tarde inteira desesperado. Aí fui pra prova. Cheguei pro meu pé e falei, vamos aquecer. Eu fiquei antes da prova, fiquei assim. Em cima do bloco, uns 40 minutos em pé no bloco e ninguém pulava na água, na minha raia, só pelos ladinhos. Porque eu não deixava ninguém subir no bloco. Fiquei em pé no bloco assim, olhando pra aquela raia, falei, preciso me sentir bem, preciso me sentir bem, preciso me sentir bem, preciso me sentir bem. Pai, entrei na água, não aconselho a fazerem. Dei uma abraçada, só. Não dei nem a segunda, me senti bem, falei, acabei. Saí antes do 12h30, irmão, daqui a isso. Falei, já me senti bem, não vou fazer mais nada. Já tô legal, só preciso me sentir bem. Não quero, falei, tô me sentindo bem. Cai na água, me senti bem, deu tudo certo. Falei, acabou. Fui pra prova. Essa aqui, ela já começa até a me arrepiar, só de pensar. Por isso que eu falei que a cara... Até aqui, né? Até chora, né? Essa aí daí me emociona. E aí, fala aí. Fui pra prova, tem arquibancada desse lado, arquibancada desse lado. 10 mil pessoas. Aí eu, atrás do bloco, aí eu subo no bloco. Quando eu tô em pé no bloco, é questão de segundos, cara, pra você abaixar. É tipo, subiu no bloco, aí suas marcas vai. Eu subo no bloco, cara, tem um telão na minha frente. Gigante. Esse telão tá. Tá. Meu pai, meu irmão, meus dois irmãos. Assim, segundo. Cê tá de brincadeira. Olha o dia, cara, arrepiou inteiro, cara. Que arregaço, que história bonita, cara. Termino lá em 22 segundos, tá? Sinistro, cara. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Não se conta nunca, minha vida. Maravilhosa a história. Nos deu muito orgulho. Cara, eu tô de novo. Agora eu tô... Nunca olhei, nunca fiquei em pé num bloco de partida. Nossa, sensacional. Eu fico em pé assim no bloco de partida. Foi a primeira vez na vida. Muito bonita essa história. O parinho...